Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de RPG Maker no canal. E temos aqui o jogo Idiot Maiden, que acho que seria tipo donzela idiota, ou algo do tipo. Eu escolhi esse jogo especificamente porque ele é um pouco pequeno, inclusive desculpa se o fone fizer barulho, eu sempre tento segurar ele da menor maneira possível, mas às vezes acontece alguma coisa, sei lá. Às vezes eu falo um pouquinho alto, ou o fone se mexe mesmo sem eu perceber. Pera aí... É, acho que está tudo certo, acho que ele não vai deslizar, nem nada. Bom, eu escolhi esse jogo porque ele é um pouco curto, né? A gameplay que eu vi dele, no geral pelo YouTube, é de meia hora, então eu acho que vai dar para eu fazer uns 4, 5 vídeos, porque eu sou um pouquinho lenta com ansiedade de jogos, gente, desculpa. Principalmente jogos em inglês, porque eu tenho que traduzir tudo, então fica um pouquinho mais difícil, mas eu acho que não vai ser uma gameplay tão demorada. Eu digo isso porque no momento que eu estou acabando esse vídeo, eu estou planejando uma coisa muito especial com os jogos do canal, e para isso eu quero terminar esse jogo a tempo, porque para eu fazer isso, de preferência, eu preciso que o jogo esteja terminado para eu poder dar a minha opinião verídica, né? Não adianta eu só jogar a metade do jogo e esperar o que vai acontecer. Tem muitos jogos que dão uma reviravolta muito grande da metade para frente, e isso pode influenciar certas coisas. Mas, bom, basicamente essa história conta sobre uma moça, né, como o nome diz, que eu acho que ela é meio idiotinha, assim, é uma história de comédia. Por isso que eu resolvi jogar, porque geralmente eu trago histórias, tipo, de terror e tal, mas eu resolvi que dessa vez eu vou trazer uma coisinha um pouco mais light. Eu estava dando uma lida e realmente essa história, ela não tem nenhum aviso, tipo, não, esse jogo aqui é jogo de terror, ele é pesado, não, não é não. É só um joguinho de comédia e de aventura. Ah, sim, sim, é verdade. Eu estava tendo a lembrar da sinopse, porque eu vi faz pouco tempo, mas basicamente a história é sobre a nossa moça, né, a nossa protagonista, que ela foi sequestrada por bonecas, sim, você não ouviu errado, bonecas, porque elas querem fazer um ritual para invocar alguma coisa, eu não lembro se era um vampiro ou alguma coisa assim, sei lá. E parece que ele vai ser o namorado da protagonista, ou sei lá, pelo menos é o que diz uma parte da sinopse, né, isso acho que, não acho que é exatamente um spoiler. E lembrando que a pessoa que fez o jogo parece que ela fez um pouco rápido, parece que era um desafio, então pode acontecer algum problema no meio. Eu espero que não, porque essa é uma versão um pouco mais atualizada, mas eu espero que não. E é da mesma pessoa que fez Mumu Super Adventure, então por isso que eu fiquei bastante curiosa para testar. Eu não pude testar os outros jogos da franquia, infelizmente, quer dizer, os outros jogos que ela fez. Achei bem interessante e foi bom de ver a evolução, que essa pessoa melhorou nos jogos. Mas, bom, não tem muito o que eu posso dizer, eu vou começar logo, porque senão eu posso acabar perdendo tempo, porque eu preciso fazer esse gameplay rápido. Eu acho que o volume está ok, eu testei antes da gente começar e acho que é tudo bem. Também espero que o fone contribua comigo. Senhoritas, o dia finalmente chegou. Acho que é a boneca, né? É, são três bonecas. Olha eu ali no meio! É verdade, eu tenho um arco na cabeça. Um arco não, uma flecha. Tá, a boneca rosa. Ai, meu olho! Meu Deus, na hora o cabelo caiu no meu olho. Tá. Nós finalmente encontramos uma donzela para usar no nosso ritual, para usar no nosso... para usar no nosso ritual que invoca... Ai, meu Deus, é difícil conjugar essa frase. Nós finalmente encontramos uma donzela para usar no ritual para invocar um poderoso e lindo príncipe vampiro. Ah, é isso que ela quer, né? Um príncipe vampiro. Sei lá. A boneca azul. Irmãzona, onde você achou essa moça? Quer dizer, essa jovem moça. Eu encontrei ela enquanto eu estava conversando com... Quando eu estava dando um passeio lá fora. Ela estava parada no meio da estrada. Foi uma... Foi uma coisa bem sortuda de acontecer. Não é comum achar um humano por aquela área. Muito menos uma garota jovem morta. Eu não estou morta, né? E eu vou fugir daqui. É, basicamente essa é a ideia da história. Tipo, eu vou fugir daqui, eu vou ter que resolver os puzzles para fugir da casa e alguma outra coisa, né? Eu não estou morta, né? Eu estou dormindo. A boneca roxa. Olhando mais de perto, essa donzela não parece muito... Não parece muito bonita, irmãzona. Você está certa? Ela não enxerga perto da nossa beleza. Mas o livro nunca disse que a donzela tinha que ser bonita. Melhor do que nada, eu suponho. O que que... Onde eu estou? Eu estava dormindo no ponto de ônibus mais cedo, e eu não estava... Será que eu fiquei me mexendo enquanto eu cochilava? Eu continuo me esquecendo que eu sou uma... Eu continuo me esquecendo que eu sou uma tora e durmo muito rápido. Eu não sei muito bem qual que seria a tradução disso aqui. Eu sou uma tosse. Tá, eu sou muito dominhoca. A menina está viva? Ah, bonecas falantes! Eu estou sonhando! Isso é impossível! Eu achei você caída no meio da estrada! E você tem uma flecha na sua cabeça! Ah, é verdade! Ela foi para uma flecha de Halloween. Agora que eu lembrei, a sinopse dizia isso também, que tipo, ela veio de uma flecha de Halloween. Então isso não é de verdade. Uma flecha? Você quer dizer essa coisa? É uma falsa. É uma flecha falsa que eu estou usando para o Halloween. Olhe, é uma tiara. Você não está morta? Mas o ritual precisa de uma donzela morta para ressuscitar nosso príncipe vampiro. Hã? Dama? Eu... Eu deveria estar me vestida como uma... Uma princesa... Uma... Uma princesa gótica e... Zumbi. Hum... Isso foi bem difícil de dizer. Talvez eu deveria ter se ter me vestido apenas como uma zumbi normal. Droga! Viva ou não, nós iremos invocar o príncipe. Não importa o quê! Eu vou... Eu vou apunhalar... Eu vou apunhalar o seu peito e completar o ritual. Ih! O que é isso? O que é isso? Ai, por que a boneca falando de você está tentando me matar? Sai daqui! Ah, pra que você deu só essa patadinha? Você acha que você poderia me parar só com isso? Haha, eu sou uma boneca. Eu não tenho nenhum nervo no meu corpo. Eu nem sequer posso morrer. Diferente de você. Hã? Ah, eu vou fechar elas aí. Isso tem que ser um sonho. Tem que ser! Ai! Meu peito machuca? Não é um sonho. Ah, não, não. Ela deu um beliscão na bochecha, né? Tipo... Tipo aquele negócio que o pessoal faz pra saber se tá sonhando. Ai, minha bochecha machucou. Não é um sonho. Como eu cheguei aqui pra começar? Vamos ver. Eu estava indo pra casa com meus amigos depois de uma festa de Halloween na escola e... Tchau, Hannah. Vá pra casa e chegue em casa em segurança, ok? E tenha certeza de usar um ônibus de número... Fif... Ah... Não... Ah... Eleven, twelve, thirteen... É, o número quinze. Não cinquenta, entendeu? Entendi. Vejo vocês na escola amanhã. Qual que era... Qual que era o número do ônibus mesmo? Cinquenta? Não, quinze. Certo. Eu usei o ônibus errado pra ir pra casa. Então eu tive que esperar pelo próximo pra passar e então eu acabei tomando... Então eu acabei tirando uma soneca. Mas então como que eu cheguei aqui do nada? Esse lugar está me dando calafrios. Eu preciso sair. Ai, que bonitinha, Hannah. Idiota. A Hannah, idiota. Roupa? Hum, entendi. Ai, meu Deus, meu amor. Porque eu não amarrei o cabelo direito quando eu vim jogar. Culpa minha, né? Mas enfim. Backless. Sapa... Tá, isso aqui tem em todos os jogos porque é uma coisa padrão, né? Mas enfim. Oh, ela faz barulhinho quando ela anda. Que bonitinho. Eu nunca tinha visto um jogo que faz tipo... Geralmente os jogos que eu jogo não tem esse efeito. Isso geralmente é pra outros tipos de jogos. Olha que bonitinha. Tem até eco. Peraí, atenção. Eu vou ficar calado pra vocês poderem prestar atenção. Veja. Eu vou ficar calado pra vocês prestar atenção. Mas olha, quando ela anda, dá até eco. Nossa, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas é muito bacana. Que bacana. Tem uma pilha de ossos no chão. Isso não é de um humano, é? Uma cadeira pra bloquear o quarto. Elas ainda estão lá? Abra essa porta nesse instante. Ah, elas estão. Graças a Deus, né? Essa é a entrada principal, não é? Por favor, abra. Trancada. Tem alguma outra maneira de sair desse lugar? Deve ter. Um tanque de peixes. Tem uma piranha nadando. Eu nunca vi uma piranha de verdade na minha vida. Quer dizer, nunca vi uma piranha de verdade antes da minha vida inteira. Eu me lembro que... Eu lembro que eu queria ter um peixinho de estimação pra mim uma vez. Mas... Morreu, né? Ah, meu Deus, o beta... Mano, que coincidência. Tem uma pessoa que eu converso de vez em quando. E essa pessoa tá me contando muita coisa de um peixe beta. Porque ela arrumou. Ela... Não sei se ela comprou, se ela ganhou de presente. Mas ela tem peixes beta em casa. E tipo, o peixe beta parece que é um peixe que é bem fácil de morrer, eu acho. Pelo que ela me contou. Que coincidência. Eu nunca tinha ouvido falar desse peixe, só... Eu só ouvi falar recentemente porque essa pessoa me contou. Coincidência, né? Você vai querer um peixe beta? Yep. Eu gosto daquelas... Eu gosto das suas barbatanas bonitas. Ah, mas ter apenas um peixe faria com que ele ficasse solitário, não acha? Você deveria comprar dois peixes beta, então eles podem manter companhia um pro outro. Você acha? Ok. Será que essa... Não sei, tem alguma coisa estranha. Eu... É... É... Eu acho que... Eu já tava imaginando que isso ia acontecer. Eu comprei dois peixes beta, mas eles eram ambos machos, então eles acabaram brigando um com o outro até morrerem. É, eu tava desconfiada. Será que essa pessoa foi de propósito? Não sei. Eu lembro de ter visto em algum lugar que os amigos da Hannah não são muito legais. Tomar conta de peixes é mais difícil do que parece. Com certeza, todo bichinho é difícil. Hum, eu vejo que eu tô vendo alguma coisa brilhante no... Hum... No fundo do tanque. Eu vou morrer, né? Ai, a piranha quase mordeu meu dedo! Está tentando proteger aquela coisinha brilhante? Eu não posso segurar se tem esse peixe no tanque. No tanque. Eu imagino... Como que eu vou ser capaz de pegar? É, eu não sei, né? Enfim, eu tô imaginando que isso poderia acontecer, né? Enfim. Desculpa se tem um barulho. É porque tá um pouquinho quente aqui e eu não arrumei meu cabelo direito. E se eu tentar agora... Hum... Não sei. Fica a ver se fica caindo um pouco de fio de cabelo. No meu olho. Um piano. Tá, um dia. É, um dia. Nada, talvez ela parou ali. Calma, a foto de alguém. Ah não, de novo. Eu achava que eu tinha corrigido isso aqui. Pera. Ok, gente. Aqui, eu tenho o costume de jogar o jogo com a economia de bateria ligada. Porque eu não gosto que fique vibrando. Eu fui nas configurações do meu celular. E eu encontrei, de fato, o botão que tira o... A vibração dos botões do celular. Mas o emulador não é a mesma coisa. Então, quando você aperta com força, ele vibra. Eu não sei se isso faz barulho no vídeo. Mas eu sempre esqueço de testar. Eu vou tentar lembrar. Quando eu acabar esse vídeo, eu vou testar. Eu vou dar uma olhada na gravação pra ver se faz barulho ou não. Porque eu acho que não é uma boa ideia eu deixar a economia de bateria ligada por muito tempo. Mas quando eu vou jogar, eu gosto. Porque eu não gosto de ficar vibrando. Uma pintura de um homem desconhecido. Deve ser o príncipe, né? Uou! Nossa, que lindo! Eu jurava que ele ia ter cabelo branco. Acho que é só impressão minha, né? Eu tô muito acostumada com o hino de anime. Nossa, que desenho bonito. Olha que arte boa, viu? É meio pixelada, mas é bonita. Eu acho que... Eu vou tentar mexer nos arquivos do jogo pra eu pegar essa imagem pra mim. Que bonitinho, gente. Tem umas rosas ali no meio, nossa. Nossa, que lindo! Mas se ele é um príncipe... Ela tá sacando pro nariz. Aquelas piadas de anime, meu Deus. Mas tipo, se ele é um vampiro, como é que ele morreu? Vai ser lavado? Não, acho que elas... Ah, eu acho que elas querem invocar ele. Eu acho que ele tá em algum lugar, mas enfim. Hehe, que bonitão. Ele parece com aquele idol com o nome de sexy pra aquele grupo de... Pra aquele grupo pop que eu tava escutando esses dias. Eu estava indo ver um dos seus concertos no mês passado, mas... Meu Deus, só acontece desgraçamente essa menina. Ei, Hannah, você está animada pra ir pro concerto hoje? Eu com certeza estou. Yeah! Pera um pouquinho. Eu recebi uma mensagem. Ah, não! Eu esqueci! O que que foi? Bom, eu deveria ser a que ficaria... Ah, não. Eu deveria ser a responsável por limpar... Por fazer as minhas tarefas de limpeza hoje, depois da escola. E eu absolutamente esqueci disso. Hannah, estaria tudo bem se eu... Se você pudesse ir no meu lugar? Eu sei que esse conceito... Você sabe o que esse conceito significa muito pra mim? Hã? Eu? Por favorzinho! Eu prometo que eu vou te pa... Eu prometo que eu vou te pagar de volta. Eu vou até tentar conseguir um autógrafo de um dos membros pra você. Ah, ó... Ah, bem. Ok, então. Ela tá mentindo, mano. Agora que eu entendi. Eu tava vendo uma pessoa comentando que... Eu fui checar os vídeos... Agora eu lembrei. Eu fui checar os vídeos no YouTube pra ver quanto tempo esse jogo tem. E um dos comentários que, tipo... Aqueles comentários que aparecem logo no comecinho e não tem como você não ver, né? Dizendo que, tipo... As pessoas que são amigas da Hannah não são legais e que... Por isso que elas ficaram felizes que a Hannah conheceu o príncipe vampiro. Então, eu suponho que ele vai ser o namorado dela, né? Ou alguma coisa assim, tipo... Tipo, ah, que bom que ela conseguiu aquele namorado vampiro. Porque as amigas dela eram umas babacas, né? Tipo, aí eu fiquei assim... Como? Agora eu tô entendendo. As amigas dela ficam se aproveitando. Com certeza aquela menina ou aquele menino disse pra ela comprar dois peixes de propósito. Com certeza. Tá. Eu acabei tendo que fazer a tarefa da limpeza e nunca consegui o autógrafo que ela prometeu. Ela, ela. Então deve ser um grupo de amigas. Mas pode ter um amigo também no meio, sei lá. Ah, bem. Elas estão tapeando, menina. Hum? A parte de baixo da moldura tá um pouco... Levantada. Tem um interruptor atrás? Uh! Eu já sei... Eu não precisou nem escolher. Uma chave saiu da moldura. Você obteve a chave do quarto de... Roupa. Sei lá. Tá, esse jogo não é pra ser jogo de terror ou de perseguição. Então tá, né? Eu acho que a minha personagem ela é idiota. Não porque ela é burra, né? Porque ela é ingênua, né? Ela realmente acredita que as amigas dela estão falando sério. Sem perceber que tá sendo manipulada. Um prato de salada. Uma tigela de salada. Uma tigela de sopa. Hum, interessante. Acredito ou não. Eu gosto muito de doce, mas eu também gosto de salada. Teve uma vez no ano novo que eu comi um monte de salada. Era tipo salada com só um pouquinho de arroz e um pouquinho de carne. Eu comi muita salada. Menos a de repolho, né? Você abriu a... Como é o nome? Geladeira. É! Cheira como... Tem cheiro de tomate estragado aqui. Cara, elas são bonecas. Elas não precisam comer. Um fogão. Tá, eu vou olhar aquilo ali por último. Uma pia. Nada interessante dentro. Ah, sai do outro lado. Ó, agora tá pra ouvir? Hihi, maneiro. Nem todos os jogos tem esse efeito. Geralmente os jogos, eles... Que eles colocam passos, eles não são eco. Isso aqui ficou muito bacana. Tem uma... Tem uma... Um garfo e uma colher estão na mesa. Você obteve faca e colher. Quer dizer, garfo e colher. Garfado. Colherado. Uma máquina de lavar. Máquina de la... Não, tá, tá. Uma máquina de lavar e isso aqui é uma secadora. Nada interessante dentro. Aqui. Um par de luvas de esfregar. Deve ser aquelas luvas de borracha. Teve luvas de... O tamanho é um pouco grande demais pras suas mãos. Estranho. Elas não são bonecas? Elas são bonecas? Por que elas precisam de uma luva grande? Entendi. Então foi daqui que eu vim. Pronto, certo. Tá, esse daqui deve ser o negócio trancado. Não, não é aqui. Acho que vai usar automaticamente, né? Então não é aqui. Aqui? Ah, aqui. Você desbloqueou... Você destrancou a porta usando a chave. Hum. Um espelho de... De embelezamento, alguma coisa assim. Você pode ver você mesmo no espelho. Ah. Essa é a arte que aparece logo no começo do jogo. Quer dizer, no começo do jogo não. Na página do jogo, né? Um relógio antigo, né? Não é interessante, né? Opa! Tem uma pequena... Um pequeno... Um negócio de kit de costura, né? Obteve kit de costura. Desculpa, eu achei que não ia ter nada. Tá, acho que eu vou ter que consertar o vestido. Tenha cuidado com a agulha. Com certeza, né? Um vestido branco... Luxuoso. Que lindo. Eu gostaria que eu pudesse usar alguma coisa desse tipo. Mas eu provavelmente ia parecer um idiota. É... É uma coisa um pouco decorada demais pra nossa época, né? Essa, com certeza, é uma coisa muito interessante das épocas antigas. Antigamente, as mulheres usavam aqueles vestidão, aquelas coisas. Mas era muito bonitinho. Claro que, tipo, todo mundo pode se vestir do jeito que quiser. Só porque, hoje em dia, não é muito comum você ver. Tem gente que gosta desse tipo de roupa, né? Mas tem que ter muita confiança pra você sair por aí com uma roupa assim, né? Pensando melhor... Eu quase comprei um vestido parecido com esse quando eu estava... Tô fazendo compras com a minha amiga. Há não muito tempo atrás. Ah, não. Lá vem mais uma história triste. Ah, é uma amiga só? Deve ser mais de uma, né? Mas, enfim... Hanna, você achou alguma coisa que você gosta nessa loja? Sim! Olha esse vestido branco! Não é lindo? Eu quero comprar isso. Hã? Eu não acho que esse vai combinar com você, Hanna. Cores claras não combinam com o seu complexo, né? Com a sua pele. Não combina? Yep! Eu sei. Que tal esse vestido verde? Ele combina meio com o seu cabelo. Não! Não, o cabelo dela é verde mesmo. Mano, o verde com o verde vai ficar muito whisky. Bom, se você diz... Eu comprei o vestido verde ao invés do branco. Mas eu nunca... Mas eu nunca me incomodei de vestir desde então. Provavelmente já está acumulando poeira no meu armário agora. Bleh! Não é culpa sua. A sua amiga que fica te manipulando. Mas você... Você podia ser... Ah, assim... Eu nem culpo ela porque... Realmente, tipo, é difícil você... Às vezes você tem uma amiga sua e ela começa a fazer coisas com você e você não percebe. Você começa a se acostumar com o tempo. É muito perigoso. Ah, esse vestido está... Esse vestido está... Está fal... Quer dizer... Um dos botões de joia desse vestido está faltando. E realmente se destaca bastante. Isso não é bom. Imagina se eu poderia consertar. Eu vou precisar tanto... Eu vou precisar costurar... Eu vou precisar do... Tanto do kit de costura... E do botão de joia para consertar esse vestido. Tá bom. Vamos lá. Ah... Está faltando. Ok. Ah, tá. Eu tenho que achar o botão, né? Tá, entendi. Vamos ver quanto tempo está. Ah, já deu vinte e poucos minutos. Ok. Ah, tem um andar de cima ainda. Eu estava anotando. Tem muita coisa para explorar ainda. Hum... Bora deixar para as minhas portas por último. Qual é o ponto de colocar uma... Qual é o ponto de colocar uma janela num banheiro? As pessoas poderiam dar uma olhadinha pela janela se eles... Pela janela se eu fizesse minhas necessidades aqui. É, até que poderiam, né? Mas, né? Quer dizer, eu tenho uma janela no meu banheiro, mas é bem pequena. E é bem para cima. Não teria como uma pessoa ver. Só se a pessoa pegasse uma cadeira ou alguma coisa assim. Sei lá. E também porque, geralmente... Não é, enfim. Uma pia. Uma... Banheira cheia de um líquido vermelho. Eu consigo ver alguma coisa brilhando lá. Mas eu tenho muito medo de tocar a água com as minhas mãos. Ah, eu tenho que usar. Usar as luvas de borracha. Você obteve uma chave azul. Ah, deve ser a chave para o quarto ali. Espera um minuto. Isso é... Isso é apenas suco de... Morango? Que esquisito. Por um segundo eu pensei que era sangue ou algo assim. Ai, meu Deus. Lá vai. Falando de suco de... Morango... Eu... Eu estou sendo... Eu acabei de me lembrar daquela vez quando eu estava na cafeteria. Hanna, você vai pegar aquela... Você vai pegar... Você vai comprar aquele suco de manga na máquina de vendas? Yup. É o meu tipo favorito de suco. Mas esse é o último, não é? Eu quero experimentar também. Eu estive... Eu estive comprando o suco de morango por... Muitas vezes já. Já sei. Que tal se a gente trocasse de sucos? Você pode experimentar o de... Morango. E eu posso tentar o de manga. Uma troca? Claro. Vale a pena. O suco de morango era muito doce. Era como se eu tivesse bebendo o açúcar líquido. Pelo menos minha amiga foi... Pelo menos a minha amiga conseguiu aproveitar o suco de manga. Realmente é uma bebida boa. É, nesse caso aqui eu já não digo nada, né? Vamos dizer que tipo... Tipo, se você quiser experimentar alguma coisa. Mas tipo... Olhando as outras memórias, a gente já sabe que não é verdade. Ela só pediu o suco de manga porque ela estava querendo estragar o dia da amiga. A gente sabe que foi de propósito. Uma estante cheia de livros... Livros de sátiras. É, livros de piada. Uma estante cheia de livros doces, né? De aquecer o coração. Livros de romance. Aventura. Biografia. Tragédia. Essas meninas têm um monte de coisa aqui, né? Nessa casa. Mistério. Mágica. Fantasia. Drama. Ação. Comédia. Vou ver aqui. Um livro de histórias feito à mão. Peraí, feito à mão? Como assim? Aí, peraí. Acho que passou um inseto aqui, mas tudo bem. Depois eu vejo. Esse livro parece que foi feito à mão. Uma das bonecas escreveu? Eu fiz um livro eu mesmo por diversão uma vez. Um livro de fanfic. Assim, tipo, eu já escrevi quando eu era criança, mas não era fanfic. Inclusive, até hoje eu nunca escrevi um fanfic. Eu tô escrevendo um agora, mas não é o tipo de fanfic, assim, que você tá pensando, né? Normalmente eu fazia isso por diversão, mas... Ah, não. Lá vai, lá vai. Rana, o que você está escrevendo aí? Ah, não é nada. Eu só estou rabiscando nas minhas notas. Que besteira. Eu acho que eu vi você escrevendo uma história. Deixa eu ver. Ah, uma história de romance entre você e o CXC? Ai. Desculpa, é um pouquinho embaraçosa. É, foi só por diversão. Por favor, não diga pros outros. Rana, por que você tá se desculpando? Eu não sabia que você podia escrever. Você é tão talentosa. Seria um desperdício não contar pros outros. Aham, sei. Eu? Talentosa? É claro. Ei, vamos contar pros outros sobre a história... Vamos contar pros outros sobre a história que você fez. Mesmo que... Mesmo que eu apreciei muito o elogio da minha amiga, todos os outros me trataram como se eu fosse... Trataram como se fosse uma grande piada. Agora, escrever não é mais tão divertido. Desde aquele incidente. Ah, bem. Pelo menos eu posso... Pelo menos eu posso aproveitar outras fanfics de... Do CXC e de outras pessoas. De outras pessoas. O que que tá escrito nesse livro, de qualquer forma? Hum... Uma historinha. Vamos ler isso aqui aí. No próximo vídeo a gente termina com os quartos ali. Há muito tempo, um sapo, um sapo escorregou, um sapo escorregou, um sapo escorregou da água, dentro da água, até parar num... até parar lavas ardentes, lava derretida ardente. Enquanto morria, sua alma emergeu... Sua alma emergeu como um grande... um incrível espírito. Bã... Eu não gosto de histórias trágicas. Também não é muito meu estilo. Ok. Tá, nenhuma mudança. Todos os jogos eles têm esse menu aqui com a vida e tal, mesmo que não seja jogo de batalha. É uma coisa padrão do RPG Make. Mas bom, esse vídeo tá ficando por aqui. Espero que você tenha gostado no próximo Atago Mais. Como eu disse, não é uma história muito complexa, é só uma coisinha beijinha pra gente poder passar o tempo. Assim, beijinha não, né? Acho que até agora tá sendo divertido, né? E... tô curiosa pra ver como que vai ser. Parece que esse jogo tem mais de um final, eu acho. Não tenho certeza de como vai ser. Não sei se o próximo vídeo vai ser o último ou se vai ter um terceiro. Mas eu vou ver como é que fica aqui depois. E bom, beijo! E até o próximo vídeo! Tchau!